Fala família MPP, eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova A de matemática financeira do concurso do Banco do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma correção. E cabe ressaltar aqui os comentários, as mensagens que nós estamos recebendo nas nossas redes sociais, nos nossos grupos do WhatsApp, dos nossos alunos que mandaram muito bem na prova. Mais uma vez, aquela sensação de dever cumprido. Parabéns para a galera que estudou com a gente, que fez parte do grupo dos 5%. E a gente sabia que o resultado não seria diferente. A galera decolou, mandou bem e é isso aí. Parabéns aos guerreiros, a galera que faz parte do grupo dos 5%. Agora família, sem Lero Lero, sem Quiri Quiri Corococó, vamos dar início à nossa correção. Como eu falei, é a prova A. Dividimos a prova em duas partes. Mais um adendozinho aí para vocês. Dividimos a prova em duas partes. Renatão vai ficar com a parte de matemática e o tio Marcão vai ficar com a parte de matemática financeira. Para ficar uma coisa mais suave. Legal? Então vai acompanhando, porque no decorrer aqui do dia, né, nós vamos soltando aí as correções para você não perder nenhum detalhe. E no final da correção, para quem interessa, para quem tem um sonho de trabalhar no Banco do Brasil, a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso. Legal? Aí quem tiver interesse, pô Marcão, queria estudar, né, pô, fiz a prova assim meio no desespero, não estudei legal, pô, queria um curso. Vocês têm um curso? Temos sim, tá? Um curso de excelência que mais uma vez vai aprovar vários alunos. Então se você, né, precisa de um curso, se você quer ter um alto rendimento, fique até o final, que no finalzinho a gente vai bater um papo. Legal? Agora tá valendo. Deixa eu mexer aqui, deixa eu me organizar, que agora, vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa correção. Vamos lá, família. Primeira coisa, primeira coisa, né, que o aluno tem que fazer na questão que nós ensinamos no nosso curso. Primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou o método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Subliar para interpretar. Vamos lá, mnemônico. Subliar para interpretar. Método 250 neles. Então, simbora, vamos lá. Um cliente tem duas opções para investir. 100 mil reais em um prazo de dois anos. A primeira opção oferece um retorno de 12% ao ano no regime de juros compostos. Mas há uma cobrança de 15% de imposto sobre quem? Aí você tem que prestar atenção. Sublinhar para interpretar. Sobre quem? Sobre os juros proporcionados pelo investimento. Tudo lindo. Já a segunda opção oferece um retorno de 10% no regime de juros compostos, mas sem qualquer tipo de cobrança de imposto. Ao escolher a opção mais lucrativa, ao final de exatos dois anos de investimento, esse cliente receberá mais, em relação à opção menos lucrativa, uma quantia em reais igual. Então, analisando aqui a questão, interpretando, ficou muito claro para a gente que é uma questão sobre juros compostos. Pô, Marcão, juros simples ou juros compostos? Pô, questão dos juros compostos. E ele está querendo saber o quê da questão? Ele está querendo saber, né, qual a opção mais lucrativa ao final de dois anos. O cliente receberá aqui, ó, a mais em relação a menos lucrativa uma quantia de... Então, a gente já analisou o problema. Pô, já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Legal. Já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método. É assim que funciona no nosso curso. Interpretor resolve. Técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver essa questão dentro do nosso curso. Então, qual é a maneira correta de se resolver essa questão de juros compostos? Pô, Marcão, tem que aplicar aí a técnica do arrasta. A técnica do arrasta-rasta. Que nada mais é que a ideia dos juros sobre os juros. Então, vamos lá. Primeira opção. Vamos lá. Temos aqui investimento de R$100 mil. A taxa de quanto? De 12%. Então, eu vou aplicar aqui, por ser um período pequeno, eu vou aplicar aqui a técnica do arrasta-rasta. Que nada mais é do que os juros sobre juros. Não precisa usar a fórmula. Vamos lá. Primeiro ano, vai ter um rendimento de 12%. Então, eu vou pegar aqui 12%. Tranquilão. De R$100 mil. Aí, como é que eu faço essa continha aqui? Método MPP. Corta dois zeros, poupou, e multiplica aqui o que sobrou. Então, 12 vezes 1.000 vai dar R$12 mil. Então, rendeu para o cara R$12 mil no primeiro ano. Então, se você for lá dar uma olhada, qual é o valor que você vai ter lá na conta? R$100 mil mais R$12 mil. Cabeça de gelo. Vai dar R$112 mil. Só que foram dois anos, né? Então, eu tenho que arrastar mais um período. Então, eu vou pegar aqui agora 12%. Tranquilão. De R$112 mil. R$112 mil. Aí, eu vou aplicar o mesmo método. Corta dois zeros, cálculo percentual. Corta dois zeros, poupou, e multiplica o que sobrou. 12 vezes 1.120 vai dar 13. R$440 mil. Aí, eu vou somar, né? R$112 mil mais 13, R$440 mil. Vai dar R$125 mil. R$440 mil. Então, na primeira opção, ele teria esse valor aqui. Só que tem um detalhe. Tem que tirar o imposto. O mundo é feio. O cara vai cobrar 15% de imposto sobre os juros proporcionados. Qual é o juros proporcionados? É só você somar aqui do lado. R$12 mil mais R$13,440. Então, eu vou pegar aqui, na verdade, se eu somar aqui, isso aqui vai dar R$25,440. Esse foi o valor dos juros. Então, eu tenho que pegar esse impostozinho aí. Eu tenho que pagar. Esse imposto vai ser 15% de quanto? De R$25.440. Como não tem dois zeros para cortar, o que você vai fazer agora? Você vai multiplicar tudo e vai voltar duas casas. Multiplicando tudo, vai dar R$38,16,00. Só que tem que voltar duas casas. Então, voltando duas casas, o valor exato é R$3.816. Então, eu tenho que tirar esse valor aqui. Eu tenho que tirar esse imposto aqui. Então, o valor que ele receberia, vou colocar aqui, o valor seria R$125.440,00 menos R$3.816,00. Isso daí vai dar R$125.440,00 menos R$3.816,00. Isso aí vai dar R$121,00 R$624,00. Então, esse é o valor do primeiro. Isso aqui que está valendo. Vou colocar grandão para você entender que isso aqui que interessa para a gente. Deixa eu sair daqui para não cortar a parada ali. Agora, vamos lá. Segundo. Olha lá. R$100,00,00. Só que agora a taxa é de quanto? De 10%. Aí, eu vou brincar agora. Vou continuar brincando aqui. 10% de R$100,00,00. Vamos lá. Isso aí vai dar quanto? Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Vou te dar poderes. Volta uma casa. Quando você volta uma casa, você acha 10%. Corta um zero ou volta uma casa. Você acha 10%. Então, 10% de R$100,00 é R$10,00. Muito bem, Marcão. Vamos lá. R$100,00 mais R$10,00 vai dar R$100,00. Vai dar R$100,00 e R$10,00. Só que foram dois anos. Então, eu vou arrastar mais um. Vou pegar R$10,00 de R$100,00 e R$10,00. Isso aí vai dar. Volta uma casa. vai dar R$11,00. Vai dar R$11,00. R$110,00 mais R$11,00 vai dar R$1,001,000. Então, esse é o valor do segundo, porque o segundo não tem imposto. Então, ele teria esse valor aqui. R$1,21,00. Então, a opção mais rentável para ele foi a primeira, mesmo tendo imposto, ele ganhou mais. Mas a pergunta é a seguinte. Ao escolher a opção mais lucrativa no final dos dois anos, esse cliente receberá a mais que a menos lucrativa. Então, eu tenho que diminuir isso daqui. Eu vou diminuir. então, diminuindo uma da outra vai dar R$624,00 a mais. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra A, marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, essa questão aqui estava no nosso curso, mas bem parecida, obviamente. estava lá no nosso curso e estava também no Premunição. Quem comprou aí o Premunição também tinha uma lá parecida. Então, uma questãozinha aí estava lá no nosso curso. Vamos ver as outras. Vamos lá. Cara, essa prova, quem estudou com a gente deu para arrebentar, cara, nessa prova. deu para a pessoa mandar uma nota bem bacana financeira. Quem fez o nosso curso com certeza mandou bem. Mas vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Olha aí. Um banco oferece a um cliente um investimento que lhe proporcionará uma taxa de juros de 1% ao mês no regime de juros compostos. Esse mesmo banco também disponibiliza para o cliente uma linha de crédito fácil chamada cheque especial que cobra na taxa de juros de 4% ao mês no regime de juros compostos. Tudo lindo. Para esse cliente a diferença entre a taxa anual de operação financeira disponível no cheque especial e a taxa anual da operação financeira disponível no investimento oferecido é igual. Então, família, essa questãozinha aqui é uma questão sobre estudo é uma questão sobre estudo das taxas. É uma questão de juros compostos mas que envolve a ideia de taxas. Legal? Então, aqui o aluno teria que dominar esse assunto. Legal. Para resolver vamos lá técnica R técnica R qual é a forma correta de se resolver a questão? Uma questão de estudo das taxas. O aluno tem que saber a fórmula. Para resolver essa questão o aluno tem que saber a fórmula. Simples assim. Então, aqui não dá para romantizar. Aqui não dá para romantizar. Tem que usar a fórmula. Tem que saber a fórmula de taxas equivalentes. O aluno teria que saber essa fórmula. Sabendo a fórmula com certeza vai ficar muito mais fácil. Vamos lá. Analisando aqui a parte do investimento. A parte do investimento. Ele está falando que esse investimento tem um rendimento de 1% ao mês. Só que eu quero saber quanto equivale esse 1% no ano. Porque aparentemente o que o aluno vai pensar? 1% ao mês equivale a 12% ao ano. Só que essa taxa de 12% é uma taxa mentirosa. Porque é juros compostos. É juros sobre juros. Então, para você não cometer esse erro existe uma fórmula. A fórmula é essa daqui. Isão é igual a F elevado a T. vou colocar a formulazinha até estou te dando uma mini aula. Estou te dando aqui uma mini aula. Eu sei que a concorrência joga a correção. Aqui não. Aqui eu vou com maior paciência para você tentar assimilar o conteúdo. Então, existe uma fórmula que a fórmula é essa daqui. Isão é igual a F elevado a T menos 1. Quem é F? F é o fator. Como é que nós encontramos o fator da taxa? É 100 mais a taxa e volta duas casas. Então, eu vou achar aqui o fator da taxa de investimento. A taxa de investimento é de 1%. Então, vai ser 100 mais a taxa ou seja, 100 mais 1 vai dar 101. Só que você não pode esquecer de uma coisa. 100 mais a taxa e volta duas casas. Então, vamos lá. 100 mais a taxa e volta duas casas. Então, vai dar 101. Voltando duas casas vai dar 1,01. Então, esse seria o fator da taxa de investimento. Usando ali a fórmula ficaríamos com o seguinte. Isão é igual a 1,01 elevado a 12 menos 1. Por que elevado a 12? Porque o ano tem 12 meses. Eu não quero saber a taxa anual equivalente. Então, tem que ser elevado a 12. Só que o tarado, o doidão, vai querer fazer essa conta no braço. Só que a provinha está te dando isso, cara. Está aqui. 1,01. elevado a 12 é 1,1268. Menos 1 vai dar 0,1268. Que é a mesma coisa que 12,68%. Então, essa seria a taxa anual do primeiro investimento. Do investimento. Agora, eu vou achar a taxa anual do cheque especial. Aí, eu tenho que achar o fator. O fator do cheque especial. Meremônico. 100. Qual é a taxa do cheque especial? Olha como é fácil. 4. Então, vai ser 100 mais 4 e volta duas casas. 100 mais 4 vai dar 104. Voltando duas casas, vai dar 1,04. Acabou. Aí, eu vou fazer tudo de novo. isão. Vou até colocar aqui de vermelho. Chora não, hein, bebê? Ó, isão é igual. Aí, você vai olhar aqui para a fórmula. f elevado a t menos 1. Vai ficar f, que é 1,04 elevado a 12 menos 1. Só que 1,04 elevado a 12 agoniado está aqui. é 1,6010. Menos 1 vai dar 0,6010. Que é a mesma coisa percentualmente. Né? Passando para a forma percentual, é a mesma coisa que 60,10%. Aí, Golden Go, né? Agora, eu vou fazer aqui a diferença. ele não quer diferença. Então, fazendo a diferença aqui entre essas taxas, vamos encontrar aqui 47,42. Tá? Essa seria a diferença. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. letra C, deixou o ariscão da aprovação. Marco V da vitória e simbora. Vamos lá, passamos aí para a próxima questão. Cuxilu, Caximbucai. Vamos lá. Começando aqui a parada, sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. Olha aí, o capital de um cliente do segmento ultra especial ficou aplicado durante 50 dias a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Ao final desse prazo, o cliente resgatou e pegou 4,500, referente a 22,5% do imposto de renda sobre os juros proporcionados pelo investimento. Considerando-se o mês com 30 dias, o valor aplicado aplicado. analisando aqui, essa é uma questão de juros simples. Vamos lá. É uma questãozinha de juros simples. É uma questãozinha de juros simples. E nessa questão, ele está pedindo aqui o valor aplicado. Quanto esse cara aplicou? Essa é a pergunta do problema. Então, já analisei. Já sei o assunto, já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. O que significa o R aí para quem esqueceu? Quem é nosso aluno? Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo de aprendizagem. Estudar, revisar e exercitar. Imagina, vários exercícios. Estudar, revisar e exercitar. Então, o cara acaba memorizando. O cara acaba assimilando o macete, o bisu, para resolver essa questão. Então, para resolver essa questão de juros simples, o aluno teria que lembrar da fórmula. Da formulazinha do juros simples. Qual é a formulazinha do juros simples, Marcos? É CIT. Vou até botar ali no cantinho ali. CIT. Vou botar aqui. É CIT sobre 100. Mas, antes disso, para melhor elucidar a questão, eu vou criar aqui uma linha do tempo. Isso aqui ajuda a pacas. Isso aqui ajuda o aluno a entender a questão. Vou criar aqui uma linhazinha do tempo. para você entender a parada. O cara investiu aqui um capital C, que não sabemos o valor, e 50 dias após, 50 dias após, ele resgatou esse dinheiro. Só que o problema não está falando quanto ele resgatou. O problema está falando o seguinte, que 50 dias após, ele pagou 4,500, vou até botar entre parênteses aqui, 4,500 referente ao quê? A 22,5% de imposto de renda sobre os juros proporcionados pelo investimento. Então, com essa informação, família, eu consigo encontrar os juros. Vamos lá, como é que eu vou encontrar esses juros? Fazendo uma regrinha de 3. Vou até para o cantinho da prova para nos chamar a atenção do coleguinha. Vou aqui para o cantinho. Vou fazer uma regrinha de 3. Vamos lá, 4,500 corresponde a 22,5% dos juros. E x corresponde a 100%. Olha que lindo. Cruzou, multiplicou. Isso aí vai ficar 22,5x é igual a 4,500 vezes 100. Aí é só colocar, só acrescentar dois zerinhos. Aí, vamos lá, continuando aqui com a brincadeira. Continuando aqui com a brincadeira. Cabeça de gênero, Continuando aqui com a brincadeira. x vai ser igual a 450.000 dividido por 22,5. x vai ser igual a 20.000. Isso aí vai dar 20.000. Só que vamos lá. Deixa eu até conferir aqui a quantinha para ver se está tudo certo. 450.000 dividido por 22,5. Vai dar 20.000, certinho. Agora, o que seria esses 20.000? Vamos lá. 20.000 seria os juros. Seria o rendimento, né? Seria o rendimento, seria os juros. Seria a rentabilidade, seria os juros. Então, se eu tenho os juros, cara, agora sim eu posso aplicar a fórmula. Vou até colocar aqui, 20.000. O que seria o 20.000? Para o agoniado. Seria os juros. Agora, eu consigo achar o capital. Juros, 20.000, cabeça de gelo. só substituir, juros, é igual o capital vezes a taxa, vezes a taxa, 1,5% ao mês, né? Vezes o tempo. Aqui, é até melhor mexer na taxa, tá? Vou te dar essa colher de chá. Eu não gosto de mexer na taxa não, mas eu vou mexer. 1,5% ao mês. Não, vou mexer no tempo. Vou continuar no tempo, é melhor. Fica mais fácil. Que é o que eu sempre faço. Por quê? Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Tá? Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Pensei que era 1,5% ao dia. Não, é ao mês, então é melhor mexer no tempo. Então, 50 dias, tá? É 50 30 avos do mês. Que cortando aqui, passando aqui o facão, seria 5 terços do mês. Isso dividido por quanto? Por 100. Aí, vamos lá, vamos começar agora a organizar aqui a bagunça. O 100 vai passar para o outro lado o quê? multiplicando. Então, vai ficar 20 mil vezes 100. Aí, é só acrescentar dois zerinhos. Isso é igual 1,5 vezes 5. Isso aqui vai dar 7. Deixa eu até organizar aqui. Vai dar 7,5. vezes c dividido por 3. Deixa eu sair daqui que vai cortar. Aí, tem duas opções. Ou eu passo o 3 para o outro lado ou divido. 7,5 dividido por 3 vai dar 2,5. Então, vai ficar 2,5c igual a 2 milhões. 0,0,0,0,0,0,0,0. Então, c vai ser igual a 2 dividido por 2,5. Isso daí vai dar 800,000. Então, olhando ali as opções gabarito letra D marca o V da vitória e vai ser feliz. Tá? Então, família, é isso aí. Passamos para a próxima questão. Cuxilô Caximbucá, hein, irmão? Vamos lá. Questãozinha número 29. Essa daí ela é boa. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. A empresa XYZ planeja comprar um equipamento em janeiro de 2023 cujo preço à vista é de 300,000. Pagando com uma entrada e mais duas parcelas. Cara, toda essa prova está no curso e está no intensivo premonição. Quem fez com certeza arrebentou. A entrada correspondente à primeira parcela será paga em janeiro, ou seja, no ato da compra. A segunda em janeiro no valor de 150,000 e a terceira em janeiro de 25,000 no valor no valor de 150,000. Considerando-se a equivalência financeira a juros compostos e a taxa de 10% ao ano, o valor da entrada, ou seja, a primeira parcela pagada no ato será de será de Então, ele já te falou, é uma questão de juros compostos sobre equivalência financeira, sobre equivalência de capitais. E para resolver essa questão, para a gente não perder tempo, você tem que usar uma relação, você tem que usar essa igualdade valor à vista é igual ao somatório dos pagamentos. Valor à vista é igual ao somatório dos pagamentos. Só que isso daqui é numa mesma data. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, vou montar a linha do tempo, equipamento, 300k, 300 mil, aí vamos lá. Um período após, ou seja, um ano após, ele pagou 150 mil, no ato da compra, ele fez um pagamento que não sabemos o valor, que vamos chamar de P, um ano após, ou seja, janeiro de 2024, ele pagou 150 mil, vou chamar de 150k, e em janeiro de 2025, ele pagou a terceira parcela, pagou mais uma parcela, um valor de 150 mil, ou seja, na data 2, ou seja, no segundo ano, ele pagou 150 mil. Ah, ele quer saber o valor dessa prestação, coloquei aqui até de preto, ele quer saber o valor dessa prestação que ele pagou no ato da compra. Então, a gente vai usar a equivalência, a gente vai usar a igualdade, só que eu só posso usar essa igualdade numa mesma data. E qual é o bizu que eu passo sempre para os meus alunos no curso? Escolher a última data, porque quando você escolhe a última data, você evita trabalhar com fração, então a questão fica mais agradável. então a data que eu vou escolher é a data 2. Eu vou até pintar aqui, a data 2. Então, o que eu tenho que fazer de imediato? Eu tenho que atualizar esses valores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou atualizar, o valor à vista. O valor à vista, ele está onde? Ele está na data 0. Só que eu não estou na data 0. Eu estou onde? Eu estou na data 2. Então, eu tenho que atualizar esse valor. Então, para atualizar, eu tenho que multiplicar pelo fator elevado ao tempo. Qual é o fator da taxa de 10%? 1,1. Então, vamos lá. Valor à vista. Eu vou atualizar. Vai ser 300 mil vezes 1,1 ao quadrado. Essa quantia de padaria vai dar 363 mil. Então, eu já sei que o valor à vista atualizado é esse daqui. Agora, prestação paga no ato da compra. Valor de P. Só que P é na data 0. Só que eu estou aonde? Na data 2. Então, eu tenho que atualizar. Então, vai ficar P vezes 1,1 ao quadrado. Isso daí vai dar 1,21 P. E as outras prestações? Eu vou analisar. Ó. 150 mil era data 1. Só que eu estou na data 2. Então, eu tenho que atualizar esse valor. Então, eu vou pegar 150 mil e vou multiplicar por 1,1. Por que 1,1? Porque eu vou atualizar um período. Isso daqui vai dar 165 mil. E a próxima prestação, que é de 150 mil, ela já está na data 2. Então, eu não vou fazer nada, porque ela já está na data que eu quero. então, aqui continua valendo 150 mil. Atualizou todo mundo? Agora, eu faço a igualdade, agora eu faço a equivalência. Valor à vista é igual ao somatório dos pagamentos. Então, somando aqui os pagamentos, vai ficar 1,21 P mais 165K, que é 165 mil, mais 155 mil, que é a mesma coisa que 150K, isso é igual a 363 mil, que é a mesma coisa que 363K. Só estou abreviando para ficar uma coisa mais gostosinha. Aí vai ficar 121P é igual, é igual não, para você não abrir o berreiro. Vai ficar 165 mais 150, vai dar 315. Então, vai ficar mais 315K é igual a 363K. O vírgula 21P é igual 363 menos 315. Isso aí vai dar 48K, que é a mesma coisa que 48 mil. P vai ser igual a 48 mil dividido por 1,21, que vai dar que vai dar 39, aproximadamente 39,670. Olhando ali as opções, gabarito, letra B, marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, questãozinha de equivalência, cara, fizemos várias. Então, o cara que acompanhou com certeza acertou. Vamos lá que tem mais uma aqui para a gente detonar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. uma empresa tomou um empréstimo de 50 mil em janeiro de 22. A taxa de juros compõe de 5% ao mês. Para amortizar parte da dívida, a empresa pagou 30 mil em março de 22 e 20 mil em abril. No que se refere a esse empréstimo, o valor em reais do saldo devedor dessa empresa em maio era de aproximadamente. Então, temos aqui mais uma questão de juros compostos. E para resolver, vamos utilizar aqui a técnica do arrasta arrasta. Como eu fiz na primeira questão. Então, eu já sabia que isso ia acontecer na prova. Então, vamos lá. 50 mil vou colocar aqui 50k a linha do tempo. 50k aí, o que aconteceu? Dois meses após, por quê? Janeiro, né? Aí, ele fez um primeiro pagamento em março, né? Então, janeiro, fevereiro, fevereiro, março. Então, dois meses após, ele pagou 30 mil. Vou botar aqui, 30k. em abril, que seria a data 3, ele pagou 20. E quer saber quanto ficou devendo em maio, ou seja, no próximo mês. Então, seria isso daqui. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. 50 mil. Aí, eu vou ter que arrastar isso daí dois períodos. 5% de 50 mil. Acha 10%. 10% volta uma casa. 5 mil. Então, 5% é a metade, 2,500. Aí, eu vou somar 50 mil mais 2,500. Vai dar 52. Vai dar 52,500. Não é isso? Aí, eu vou pegar aqui 5% de 52,500. 5% de 52,500. Volta uma casa. Voltando uma casa, acha 10%. Então, 10% seria 5.250. Só que eu quero 5. 5.250 dividido por 2. Vai dar 2.625. 2.625 mais 52,500. Vai dar 55,125. Só que esse cara pagou esse cara pagou 30 mil. Então, eu vou diminuir aqui. Isso aqui menos 30. Então, qual seria o saldo devedor dele? 25, 125. Então, esse é o saldo devedor desse cara. 25, 125. Só que eu vou arrastar aqui mais um período. Eu vou arrastar mais um período. Então, vai ficar 25.125. Eu vou pegar 5%. Pegando aqui 5%, deixa eu melhorar aqui esse garrancho. Achando 10, 10 vai dar 2,512. 2,512,5 dividido por 2. Isso aí vai dar 12,5625. 12,5625. Isso mais 25,125. Vai dar 26, 26,381,25. Não chora não, hein, bebê? Não chora não. Aí, eu vou diminuir, porque ele pagou 20, então, eu vou tirar 20 mil disso aqui. aí, qual é o meu saldo devedor? Menos 20 vai dar 6,381,25. Menos 20 mil 6,381,25. Então, esse seria o meu saldo devedor. Vou anotar aqui. 6,381,25. Só que ele quer saber no próximo mês, então, eu vou ter que jogar aqui mais 5%. É o arrasta-arrasta, é o juros sobre juros. Vou colocar aqui de outra cor, né? Vou colocar aqui de azul agora. 6,381,25, mais 5%. Dando chabum na caneta a essa altura. É o inimigo agindo. Então, 5% disso aí volta uma casa, né? Voltando uma casa, você vai achar 10%. Só que eu não quero 10%, né? Eu quero 5%. Então, 5% vai ser a metade disso. qual é a metade disso aí? Vamos lá. Fazendo aqui a continha. Vai dar 300... Vai dar 300 e alguma coisa. 319,064. Isso mais 600... 6.381,25. Vai dar 6.714. 6.700, aproximadamente, né? Clicar o valor aproximado. Então, vai dar 6.700. Aproximadamente. Então, olhando ali, né? O gabarito vai dar a letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, família, realmente essa questãozinha aí, ela é fácil. Só que... Só que... Só que... Só que... Ele quis, né? Complicar nas contas, né? Deixa eu até sair daqui para você visualizar, né? Ele quis complicar ali nas contas, né? É uma questão trabalhosa. Não é uma questão difícil, é uma questão trabalhosa. É uma questão Então, família, finalizamos aqui a correção dessa prova. Aqui na descrição vai ter a correção de todas as outras provas. Tá legal? Para você acompanhar. Como eu falei, a parte de matemática financeira vai ficar comigo e a parte de matemática vai ficar com o professor Renato. Então, para você acompanhar o restante, é só você olhar aqui na descrição. E você que quer estudar com a gente e aprender todos esses macetes para gabaritar para gabaritar a próxima prova, cara, matricule-se no nosso curso. Por quê? Nesse curso, você tem tudo, tudo, tudo que o aluno precisa. Ó, você vai ter um curso de matemática básica para aprender a fazer essas contas, um curso de matemática completo de acordo com o edital do BB, raciocínio lógico, suporte de tira dúvida, um curso completo de matemática financeira para o cargo de agente comercial, probabilidade estatística para tecnologia, um cronograma de estudos, para você fechar tudo em nove semanas, um e-book de matemática e raciocínio lógico, um CTP, que é um centro de treinamento de provas, um curso de exercícios, que também está dentro do curso que nós colocamos, e mais seis meses de acesso limitado. Está lembrando, você ainda vai levar um bônus extra, que é um curso de exercícios. Então, se somarmos tudo o que nós oferecemos, seu curso sairá, sairia por mais de dois mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze de trinta e setenta e dois. Então, corre lá, faz a sua matrícula, antecipe seus estudos, porque isso faz toda a diferença. legal? Para fazer toda a diferença. E mais uma vez, obrigado. Enche isso aí de comentários de como você achou a correção. Cara, e compartilhe esse vídeo aí com a maioria, com a maior parte de pessoas possíveis. Todo mundo que você conhece, compartilhe com a sua mãe, com a sua avó, tio, colega, vai lá, espalha para geral, porque aqui a aprovação é certa. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um forte abraço. Tamo junto.